A entrega de menções honrosas aos funcionários que completaram 30 anos de trabalho em 2011 marcou a 12ª semana do servidor público. A homenagem foi feita pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, SDR de Tubarão, a 17 funcionários de órgãos como Iprev, IML, DT, DINFRA, Educação e Saúde. As pessoas têm que fazer uma reflexão, os novos que estão começando têm que fazer uma reflexão. E aqueles que estão completando, estão agora recebendo a sua honraria, têm que olhar um pouco para trás para ver se deixaram alguma semente de positivo. E com certeza muitos deixaram boas sementes. Por isso, deste momento tão importante em que o governo do Estado, Raimundo Colombo e Eduardo Moreira, prestam a esses funcionários públicos que sirvam como exemplo para tantos outros que estão vindo.